Não monto em cavalo manso A correnteza, depois do primeiro pulo Tem que a coisa fique preta Tô com a mala e cravo a espora Bem na volta da paleta Tô com a mala e cravo a espora Bem na volta da paleta Matumbo que corcoveia Se não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Matumbo que corcoveia Se não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Eu nunca encontrei pergunta Que eu não achasse resposta Se não dá pra ir de frente Sai o surrando de costa Acho bem lindo um clinudo Quando vem se manoteando Só pra ver o lombo dele Sobre o ar me aparaiando E um potro escondendo a cara É brabo de se entender É madeira que não lasca E é pedra dura de ruê É madeira que não lasca E é pedra dura de ruê Matumbo que corcoveia Se não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Matumbo que corcoveia Se não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho E quando eu não puder mais Montar em qualquer ladinho Eu quero ficar na terra Pra rosetear meu destino Pois quando eu deixar da liga Me apendo junto a um rodeio Talvez me sobre o buçal O mano, o laço e o freio E se um dia este rio grande Quiser se atorar no meio Vão dizer sobrou um gaúcho Sentado sobre os arreios Vão dizer sobrou um gaúcho Sentado sobre os arreios Matumbo que corcoveia Se não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Me carregando pro rancho Matumbo que corcoveia Se não amansar esmacho Ensino a pegar a estrada Me carregando pro rancho Matumbo que corcoveia Você não avançava as mãos em cima a pegar a estrada